Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial pra vocês. Vamos conhecer a história de Rodney Marx, o mistério sem solução da Antártida. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, olha eu aqui com mais um especial do canal Assombrados. Se você gosta desse tipo de vídeo, porque no canal Assombrados a gente tem muitos vídeos, a gente tem relatos, a gente tem almanac, histórias assombradas, notícias. Mas se você gosta dos especiais, eles são liberados sempre domingo, meio dia e meio, horário de brasória. Só anotar na agenda aí que domingo tá aqui. Show? Conheço os outros quadros também, são super interessantes. E hoje esse especial é um caso praticamente desconhecido da maioria de vocês que estão assistindo. Eu nem achei vídeo em português falando desse assunto. Nós vamos falar do que talvez seja o primeiro caso de assassinato ocorrido lá na Antártida, assim, o continente gelado. Mais especificamente na estação americana de Amundsen-Scott, que fica bem próximo ao Polo Sul Geográfico. É lá na Muscafundó, dentro da Antártida, tá? Só pra você ter noção, o dia lá demora seis meses e a noite seis meses. Só tem isso. Seis meses de dia e seis meses de noite. E se você for passar a temporada lá ficando no inverno, você vai ficar seis meses lá, sem possibilidade de sair, ser resgatado ou ir embora. É um dos locais mais isolados da Terra durante esse período de inverno. E foi no dia 12 de maio do ano 2000, que o australiano Rodney Marks, de 32 anos, o astrofísico, estava lá, acabou falecendo. O médico lá da estação disse que foi de causas naturais. Mas quando fizeram uma autópsia no corpo, descobriram coisas... uma coisinha interessante. E o interessante desse especial vai ser justamente isso. As reviravoltas que esse caso vai dando, até chegar no final. E vocês vão descobrir o que matou ele, ou se está em aberto, ou o Mistério Sem Solução. Decidam aí. Eu quero que vocês comentem, deixem os seus comentários aqui, falando... Cara, eu acho que foi... ele ingeriu sem querer, ou foi assassinato, sabe? Deixem os seus comentários aqui após assistir o especial. Que é bem interessante um assunto aí, que vocês acho que não ouviram falar. Vocês já sabem que os especiais eu trago primeiro para membros. Quarta, por volta das 22 horas e 30 minutos. Aí eu corto as partes municipais e libero para todo mundo no domingo. A vantagem dos membros é que eles vão assistir antes e também poder perguntar coisas lá no final. Então se você quiser ser membro, ajuda demais o canal e tem acesso a essas e muitas outras vantagens. Tem um botão aqui embaixo, ou seja membro, clica ali, escolha a categoria e vem curtir aqui, porque a gente já tem quase 300 vídeos exclusivos para membros. Tudo vídeo extra. Todos os vídeos que sempre existiram no canal, continuam abertos para todo mundo. Se você não pode ser membro, não tem problema. Você está aqui, já deixa o seu joinha, compartilha, divulga, comenta. Isso daí já vai ajudar demais o vídeo. Então vamos conhecer essa história. E você já sabe, a gente tem que começar de onde? Vamos começar do início! Assombrados, seguinte, vamos começar do início. Vamos começar conhecendo a história da estação do Polo Sul, Amundsen Scott. Uma estação que é o local mais isolado que se tem conhecimento, que moram seres humanos ao longo do tempo. Ela fica bem próxima ao Polo Sul Geográfico. Estação muito doida. Vocês estão vendo a animação aí, o vídeo que eu fiz do Google Earth. Ela fica lá no meio da Antártida. Só para vocês terem noção, a maioria das estações, elas ficam no litoral, entendeu? Inclusive a brasileira fica no litoral. Essa daí fica cravada, não. Cravada lá no meio, perto do Polo Sul Geográfico. E é uma estação americana. O nome, aliás, dessa estação é em homenagem aos exploradores Howard Amundsen e Robert Falcon Scott, que conseguiram chegar ao Polo Sul Geográfico em 1911 e 1912. Ela começou a ser construída em janeiro de 1957 a junho de 1958. E como eu disse, antes de 1956, não existia nenhuma estrutura artificial permanentemente no Polo. E deu uma presença humana no interior da Antártida. Vocês estão vendo aí a placa aí, ó. Polo Geográfico do Sul. E esse daí é o local que vocês podem ver. Algo muito interessante. É o único local habitado na superfície da Terra, a partir do qual o Sol é continuamente visível por seis meses, e então fica continuamente escuro pelos próximos seis meses. Vou ter dois dias que vão terminar dia e noite, né? Vão ser os equinócios. E depois já vai seis meses de dia e seis meses de noite. Seis meses de dia e seis meses de noite. Você tem noção como que é viver num lugar como esse daqui? Onde você vai ficar isolado quando chega o inverno? Não tem como pousar o avião lá. Você tá no meio da Antártida, no meio do nada. Não pousa. Então você vai ter que ficar seis meses, aconteça o que acontecer, lá, pra esperar de fevereiro a outubro, início de novembro, descer um avião lá pra vocês poderem ser resgatado e ir embora. Essas fotos que estão sendo exibidas aí, eu peguei lá no Google Maps, e vocês vão ver estruturas que vão mudando ao longo do tempo. Por quê? Essa estação, onde aconteceu esse mistério, é importante você conhecer a estação onde aconteceu as coisas, e o porquê que não foi solucionado o mistério. Ela foi mudando ao longo das décadas. Vocês viram uma estrutura aí, tipo uma abóboda de vidro? Essa estrutura não existe mais. Elas vão sendo trocadas, a estação vai sendo ampliada. O gelo, todo ano, 20 centímetros de gelo endurece, forma um tipo um permafrost ali, né? E não tem como tirar. Vocês viram aí que tem máquinas que vão tirar o gelo e tudo mais. Agora, imagina você indo pra um local desse, pra passar um inverno. Geralmente, ficam 150 pessoas ali. No meio do nada. E na hora que chega o inverno, ficam 50. E você tem que ter em mente, que não vai vir ninguém. Você vai ter seis meses de escuro. Seis meses de frio. Seis meses de vento. Seis meses trancado com 50 pessoas que você não conhece. Tá? E seis meses tendo que suportar essas pessoas. Imagina o Big Brother. Big Brother, melhor exemplo. Você tá lá no Big Brother, e aí você vê que você pode eliminar alguém. Ah, eu não gosto desse cara. E não sei o quê. Lá você vai ter que gostar. Não tem como sair. Não tem como sair, entendeu? Você vai ter que gostar que você vai ficar. Não tem como sair. Seis meses de escuridão. Então, tudo que eu falei, aconteceu nesta base, que é óbvio, está até hoje ativa. Tá? E tá sendo ampliada pra cada vez mais pessoas pra lá. Mais pesquisadores. O Polo Sul é um local incrível pra você fazer alguns tipos de observações astronômicas. E esse cara aqui, tá? O nosso amigo aqui, Rodney Marks. Na verdade, ele chama Rodney David Marks. Ele nasceu em 13 de março de 1968, numa cidade chamada Gatlong, em Vitória, lá na Austrália. E ele era um garoto muito inteligente. Ele ganhou uma bolsa de estudos numa faculdade de renome. Fez numa escola, né? Antes de ir pra faculdade. Depois fez faculdade na Universidade de Melbourne de Astrofísica. Fez um PhD, depois, de Nova Gales do Sul. E já tinha ido pra Antártica. Passar ali um tempo. Um ano, né? Entre o ano de 1997 e 1998. Ele foi, passou um ano. Gostou, tá? Gostou do que viu lá. E voltou e se inscreveu pra voltar no ano seguinte. Período 1999, período 2000. Um amigo dele, tá? Disse ao jornal que o Rodney gostou tanto de trabalhar lá, que quis voltar de novo. Ele trabalhou onde? No projeto, tá? São uns nomes bem esquisitos, tá? Os telescópios e tudo mais. Projeto submilimétrico. Projeto do telescópio submilimétrico antártico. E no projeto do Observatório Romoto. Ele era membro do Centro de Pesquisa Astrofísica na Antártida. Ou Antártica. A cara, tá? E ele era pesquisador do Observatório Astrofísico do Smithsonian. Seu trabalho consistia no quê? Você tá vendo fotos dele nos aparelhos. Consistia em coletar dados. Com um enorme telescópio em far vermelho. E usá-los para melhorar as condições de visualização do Polo Sul. Aliás, ele está com o cabelo roxo ali na foto anterior. Porque ele virou o milênio lá. 99, 2000. Aí ele pintou o cabelo de roxo para comemorar. Então ele tinha o trabalho de visualizar ali o... Melhorar as condições de visualização do Polo Sul. Porque a Antártida é considerada um dos melhores locais da Terra para estudar o espaço. Marx. Como você tá vendo, ele era um cara boêmio. Ele tinha uma personalidade amigável. Se juntou aí a membros da banda. A banda chamava Fan Pack and Big Nance Boys. E estava namorando a especialista em manutenção Sonja Walter. Darren Schneider. O único australiano que ficou ali. Ficando 50 pessoas no inverno de 99. Para o ano 2000. Ele descreveu assim o amigo. Sua sagacidade seca. Às vezes era mal interpretada. Aqui pelas pessoas que não estavam acostumadas. E aí a natureza atenciosa e gentil vinham. Então vamos dizer. Quando ele falava alguma coisa assim. Aí ele vinha consertar. Eu vi inúmeras vezes ele consertando as coisas de maneira muito boa. Tá? Por causa desses mal entendidos. Ele também dizia eu fazer algumas coisas. As coisas tendo dificuldade em geral. Ele também tinha dificuldade em geral. O que acontecia? O rapaz. Você está vendo na foto? David. Oh David. De onde eu tirei David? É o nome do meio. Rodney Marx. Ele bebia muito. Ele gostava. Ele tinha o que? Síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette. Você tem uns espasmos. Você pode ficar falando palavrão. Sabe? E quando ele enchia a cara. Mascarava meio com esses sintomas. Então para não se sentir. Chamar atenção. Ou diferente. Ele ficava. Ele gostava. De uma caixa assim. Entendeu? Gostava de tomar algo. Conforme o relato das pessoas. Não estou uventando nada aqui. Pode ter certeza. E a vida dele mudou. A vida dele começou a mudar no dia 11 de maio. Seis meses após. Ele ter chegado nessa estação. Ele estava num prédio de pesquisa. E começou a ir para a base principal. Quando ele sentiu um mau súbito. Ele começou a passar mal. A temperatura estava por volta de menos 60 graus Celsius. Você tem noção? Se bem que eu já vi as pessoas falando. Passou de menos 10. Fica tudo igual. Ele estava lutando para respirar. Ele tinha 32 anos. Aí ele pensou. Nossa. Quer saber? Eu vou dormir. E na hora que eu acordar. Eu vou estar melhor. É só um mal estar. Mas não melhorou. E assim que 30 da manhã. Ele acordou. E vomitou. E aí ele vomitou o que? Sangue. No âmbulo. Nossa. Eu vou vomitar sangue. Então ele foi até o médico da estação. Um homem chamado Robert Thompson. Três vezes ao longo do dia 12. Ele começou a passar mal no dia 11. Dormiu. Achando que ia melhorar. Dia 12. Já acordou ali. Tossindo o sangue. E a dor começou a espalhar pelo seu corpo. As suas articulações. Sua barriga. Ficou com uma sensibilidade muito grande nos olhos. Começou a usar óculos escuros. Sendo que o sol não aparecia. Já fazia semanas. Que estava noite. Lembra? Seis meses de noite. E sua condição física começou a se deteriorar. E a mental também. E ele ficou agitado. E o médico falou. Cara. Você não está sofrendo de ansiedade? Alguma coisa assim? Ele não. Aí uma terceira vez. Na terceira vez que ele foi no médico. Ele começou a hiperventilar. Aí o médico aplicou uma injeção de antipsicótico nele. E ele melhorou. Tá? Para quem está olhando de favor. Deu uma melhorada. Mas aí meu amigo. Ele acabou tendo uma parada cardíaca. Tentaram durante 45 minutos revivê-lo. Mas ele foi declarado morto às 18 horas. 45 minutos. Do dia 12 de maio do ano de 2000. Então você tinha um cadáver. Uma pessoa morta. Num dos locais possivelmente. O local mais remoto do planeta. Mais remoto do planeta. O que fizeram com o corpo? Eu vou contar para vocês tudo em detalhes. Primeiro eu vou começar mostrando aqui algumas reportagens. Eu vou fazer meio que uma intercalada atrás das coisas. Ah! Mas antes. Do que ele morreu? O médico falou. Não. Foi alguma coisa natural. Mas será que foi isso mesmo? O médico não tinha como saber. Porque ele era um médico para tratar doentes. Não para fazer autópsia. Então era preciso esperar. Outubro. Ou novembro. Para um avião chegar lá e levar o corpo para uma autópsia. Enquanto isso. Eles pegaram o corpo e botaram no depósito. Vamos ver algumas matérias da época aqui. O que aconteceu. Deixa eu voltar aqui. E abrir aqui para vocês. Ele era boêmio. Parece que ele era gente boa. 32 anos. Então eu vou abrir aqui. A morte foi notícia. É claro que você não ficou sabendo na época. A gente não ficou sabendo. Saiu nesse site. Mas eu vou aqui para o New York Times. Foi publicado no New York Times a morte. Cientista morre no local de pesquisa no Polo Sul. Foi publicado em 17 de maio. Cinco dias depois da morte dele. Ele morreu dia 12. Aí que vem o astrofísico australiano. Morreu repentinamente de causas indeterminadas. Na estação Amundsen Scott. Lá no Polo Sul. Um centro operado pela National Science Foundation. Uma organização americana. E seu corpo deve permanecer lá. Até o inverno do Sul terminado em outubro. Foi apenas a terceira morte no Polo. Em quase 35 anos. Outras pessoas já morreram no Polo. Depois eu posso falar disso. Não esteja relacionado. A lembrete do número crescente. Aqui está falando. Aos 32 anos reclamou de dificuldades respiratórias. Foi ao médico da estação. Disse a Adalene. Assustando o respiratório de Smithsonian. E aí acabou falecendo. Ele estava passando o inverno na estação. Com cerca de outros 10 cientistas. E 40 funcionários. E pessoal de construção. Ele estava operando esse telescópio. Como eu já falei. Blá, blá, blá. Então está aqui a história da morte dele. O anterior aqui que eu pulei. Eu gostei da legenda. Perda na Antártica. A morte de Rodner Marx. Esse rapaz aqui. Deixou o telescópio submilimetro. Submilímetro, desculpa. Antártico. E o observatório remoto. Sem um cientista especializado disponível. Então não lamentaram a morte. Falaram, pô, o cara morreu. Agora não tem mais um cientista para operar esses aparelhos. Ai meu Deus do céu. Então quando ele morreu. Eles botaram ele num depósito. Lá é frio. O frio ia conservar o corpo. Só que eles ficaram pensando. Não é justo. Ele estudava o céu. Adorava ver a aurora boreal. Vamos fazer um caixão para ele. E fizeram. Olha aqui que foi publicado aqui. 4 de julho. David Pernick. Um dos rapazes que estava lá na estação. Mandou um e-mail. Alguma forma de comunicação. Que foi publicada. E ele disse o seguinte. Ontem. Fizemos o funeral do nosso amigo aqui. Parece que ele morreu há muito tempo. Para um funeral. Eu sei. Ele morreu 12 de maio. O funeral em 4 de julho. Mas é isso que aconteceu. Sua morte foi uma surpresa. E o procedimento. Normal. É armazenar o corpo no frio. Em algum lugar. Até que possa ser levado para fora. Colocado no trenó. E esconderam em um arco. Meio que fora de vista. Para que ninguém pudesse assustar. Mas a gente pensou depois. Pô. Isso não está legal. É a nossa amiga. A gente tem que ter respeito com ele. Afinal ele veio aqui estudar o céu. Pelo menos poderia ser colocado para descansar. Sob a aurora e as estrelas. Vamos construir um caixão. E enterrá-lo no mastro. Pelo resto do inverno. Só que você está no frio. No escuro. No vento. Na Antártida. Eles precisavam chegar nos pellets. Onde estaria madeira. Então por isso que demorou. Não temos muita experiência em construir caixões. Pensamos que poderíamos fazer em 10 dias. Fomos sair e encontrar madeira. Está escuro e tal. Aí eles encontraram ali uma madeira rústica de qualidade. Uma equipe de voluntários fez horas extras aí. Depois do serviço. E criaram um caixão aqui. Ele diz de qualidade. O caixão ficou bonito. Inseriram o corpo dele. Um monte de gente puxou pela neve. Cavaram um buraco. Foi difícil. Eu estou resumindo aqui. Para não alongar muito o vídeo. Mas quem quiser dar um pause e ler na tela. Fica à vontade. Arrastaram o peso do caixão. Mas o rapaz enterraram lá. Até quando chegasse a hora de um avião. Vir buscar o corpo dele. No polo colocamos na cova de gelo. Com muita cooperação e trabalho em equipe. Duas pessoas falaram. Simples elegante. Definitivamente legal. Rodney pensaria assim. O que foi legal? Eu me sinto bem com isso. Eu tenho orgulho de ter dado a ele esse respeito. Era um bom amigo. Tenho orgulho de termos trabalhado juntos. Para que isso acontecesse. Eu sou orgulhoso do que a nossa comunidade fez. Este é o lugar agreste. Mais extremos. E também a beleza. Aurora. Aurora. Aurora e o céu incrível. Imagina você ver o céu sem uma luz. Lá na Antártia. No meio do nada. Só sem luz de distração. Se olhar o céu deve ser uma coisa simplesmente maravilhosa. Pois bem. Vamos continuando aqui. Deixa eu voltar aqui para o programa. E botar aqui ele na tela. Porque no dia 30 de outubro de 2000. Chegou um avião. Pegou o corpo dele. E levou para uma cidade na Nova Zelândia. Christchurch. Vocês tem que entender uma coisa. Que um doutor fez autópsia nele. O cara chamava Martin Sage. O doutor da estação. O rapaz chamado aqui Robert Thompson. Diz que foi causa natural. Um ataque cardíaco. Alguma coisa assim. Deu um derramo. Não sei. A hora que esse médico lá de Christchurch. Igreja de Cristo. Uma cidade na Nova Zelândia. Fez autópsia. Viu. Que ele não morreu de causas naturais. Tá. Foram encontrados aproximadamente. 150 milímetros de metanol em seu corpo. O metanol é usado para limpar equipamentos científicos da Antártida. Ele é incolor. Ele é doce. Ele é tóxico. Você não pode tomar metanol mesmo. Que em poucas quantidades. Então. Começou a acender a pulga atrás da orelha. Ele não morreu de causas naturais. Ele morreu de 150 milímetros de metanol no seu corpo. O que aconteceu? Será que... Ele foi assassinado? Será que ele tentou suicídio? Suicídio o pessoal falou. Mas não podia ser. Porque ele já tinha ido na Antártida um tempo antes. Então ele já sabia como era. O que ele ia enfrentar. Tá. Ele estava fazendo pesquisas importantes. Ele estava ali com uma moça. Tá. A Sônia e o Walter. E eles já tinham se declarado. Iam se casar. Mas para o futuro. Eles planejavam se casar. Ele tinha amigos. Será que o suicídio foi a opção? Todo mundo pensou. Pode ser. Mas aí deixava uma sinuca de bico. Então entre as 49 pessoas que estavam lá. Uma poderia ser a assassina. Galera. A Antártida. Ela é regida por um tratado. De 54 países. Que disseram que não pode ter exploração. Militar. Nem de recursos naturais. Você só pode ir lá. Para fazer pesquisa científica. Tá. E tem porções desse continente. Que se fosse um país. Seria o segundo maior do mundo. Só atrás da Rússia. Que são reivindicadas por alguns países. Você tem o Chile. Você tem a Argentina. Você tem a Austrália. Você tem a Nova Zelândia. Você tem a África do Sul. Você tem os países do Norte. Não. A gente chegou primeiro. E onde está essa base que você está vendo aí? A Munster Scott. Que é uma base americana. Está numa região. Que é neozelandesa. E o cara que morreu é australiano. Quem que vai investigar essa morte? E aí. Quem vai investigar? Sobrou para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia falou. Não. Nós vamos investigar isso daqui. Nós vamos descobrir o que causou a morte desse rapaz. Só que os caras nunca imaginariam que seria tão difícil. Tão difícil descobrir o que matou o rapaz. Tá. Quem assumiu o caso lá em 2000. Logo após ser feita a autópsia. Foi o detetive Grant Wormald. Grant Wormald. Ele analisou quatro causas possíveis. O Mark. Marks. Desculpa. Bebeu o metanol. Acidentalmente. Bebeu por recriação. Bebeu para se matar. Ou alguém venenou sua bebida. Tá. Então ele achou que era algum outro líquido. Blah. Mandou para dentro. Bebeu. Não. Eu vou tomar isso daqui. Eu aguento essa substância. Porque ele era forte no álcool. E grave. Como ele sempre bebeu para mascarar a síndrome de Tourette. Ele aguentava a pancada. Ele deve ter vários tomates para ter algum barato. Bem. Vamos continuar a história. Não decidiu tirar a própria vida. Ou alguém lá botou o metanol na cerveja. Ou no drink que ele estava bebendo. E ele ingeriu sem ele saber. A investigação. Foi de mal a pior. Por quê? O doutor Grant Wormalt. Tentou de todas as formas. Primeiro saber quem eram as 49 pessoas. Que estavam junto com esse rapaz na estação. A administração americana. Não falou. Não passou. Eles procuraram na internet. Para descobrir quem eram. E tentaram de todas as formas. Ter mais casos. Mais informações. Mais pistas. Só para você ter noção. O avião foi lá. Pegou as 49 pessoas. E liberou elas. Inclusive o médico Thompson. Que tem um cara que chama William Silva. Diz. Pô. Esse médico aí. Ele pisou na bola. Porque tinha um aparelho lá. Que analisava sangue. Era só ele botar o sangue ali. Para ser analisado. E havia que estava o metanol lá. E o cara podia agir de forma certa. Mas aí o doutor disse que. Naquele dia. A bateria do aparelho. Tinha acabado. E para ligar e calibrar. Demoraria de 8 a 10 horas. Por isso que ele não utilizou. E que também era muito difícil. Utilizar aquele aparelho. Aí esse médico William Silva falou. Mas era só ligar na. Para quem fabricou. Eles te davam instruções. O fato é que o médico. Que atendeu. Esse rapaz. Na estação. Nunca respondeu isso. E sumiu. Ninguém tem mais notícias desse cara. Depois que os 49 pisaram. Saiu da estação. Cada um foi por canto. E desapareceram. A hipótese do suicídio. Foi logo descartada. Pelo detetive. Ele falou. É a mais improvável. Não vamos dizer descartada. Porque ele reagiu de uma forma. Que se fosse suicídio. Ele ia saber. Ele ia falar para o médico. Eu tomei isso. Ou tomei aquilo. Porque ele ficou lá. 36 horas. Sofrendo. Com dores nas articulações. Com o olho. Sem poder enxergar. Com dor na barriga. Hiperventilando. E tudo mais. Então por isso ele falou. Cara. Se ele tivesse feito isso. Deliberadamente. Ele ia falar para o médico. Ah me arrependi. Não quero mais isso. Tá. Então na opinião do detetive. Sênior da Nova Zelândia. Na minha opinião. É muito improvável. Que o Marcos. Tenha ingerido o metanol. Sem saber. Será que alguém colocou. Lá para ele beber. E aí ele ingeriu. Sem ele saber. Eu tenho aqui. Algumas. Matérias. Que nós vamos acompanhar. Tá. Como por exemplo. Aqui essa notícia de 2007. Lembra que a investigação. Começou no ano 2000. Tá. Falando um pouco. Do envenenamento. Então aqui faz um resumo. Ó vamos iniciar. É só o início. Eu vou pular o meio. Já ir para o fim. Que é o que interessa. Em algumas. Ó. Batalha da polícia da Nova Zelândia. Para resolver o caso. Revelou tensões com os americanos. A base dos americanos. Está na região da Nova Zelândia. Tá. Então isso daí. Foi um foco de tensão. Em algumas semanas. O legista. Richard Macaria. Com sede em Christchurch. Nova Zelândia. Produzirá um relatório. Que pode resolver. Uma das mortes mais estranhas. E desconcertando. Os hemisférios sul. No envenenamento. Do astrofísico. Rodney Marques. No polo sul. Ele sofreu 36 horas. Blá blá blá. E os 49 funcionários. Olha. Aqui está mostrando uma coisa. Que eu acabei pulando. Vou falar agora. O detetive sênior. Da Nova Zelândia. Falou. Gente. Administração. Passa esse questionário. Para os 49 que estavam lá. Para eles responderem. E manda para mim. A administração. Até que aceitou. Uma hora. Só que eles mandaram. Para os funcionários. Disseram que não era obrigado. Eles responderem. E ainda deu uma olhada. Antes de enviar para eles. Aí o que aconteceu? Somente 13 das pessoas. Que estavam lá. Quando ele morreu. Das 49. Responderam o questionário. A maioria achou. Que eles ficaram com medo. As pessoas. De perder os empregos. De perder os fundos científicos. E tudo mais. Só 13 responderam. Então. Foi mais um. Uma coisa que. Não deixou a investigação fluir. Eu vou já dar o pulo aqui. Ah. Olha aqui. Que interessante. Marks. Vocês vão ver isso mais para frente. Marks. Tinha marcas de agulha. O rapaz que faleci. Tinha marcas de agulha. Em seu braço. Mas nenhuma droga ilegal. Foi encontrada em seu corpo. Tá. Ele também era conhecido. Por beber muito. Para mascarar os sintomas. Da síndrome de Tourette. Tourette. Desculpa. Se eu falo errado. Então. Como morreu. Durante anos. A polícia da Nova Zelândia. Tentou descobrir a verdade. Todos os esforços. Para encontrar uma lista. De funcionários. São ignorados. E tá. A polícia. Diz que uma investigação. Completa da morte. Foi realizada. Por organização. Nos Estados Unidos. Que se recusaram. A divulgar. Suas descobertas. É impossível. Dizer até onde foi. Essa investigação. Ou para que fim foi. Ah. Aqui está a treta. A base administrada. Pela U.S. National Science Foundation. Que contrata. Operações. Da Raytower Polar Services. Suspeito. Que havido pessoas. Que pensaram duas vezes. Em preencher o relatório. Então. Aqui estava falando. Sete anos depois da morte. Que. Finalmente. Ia ser liberado. Aqui o legista. Ia liberar aqui. O relatório. Com as causas da morte. Mas não foi isso que aconteceu. Olha lá. Vamos agora. Para o ano de 2008. O ano seguinte. Nova investigação. Sobre a morte. Atinge parede de gelo. As autoridades. Neo-Holandesas. Prejudicadas. Pela falta de cooperação. Das agências americanas. Não conseguiram resolver. O mistério da morte. Tá. Deste homem. Aliás. Está aberto até hoje. O caso. Tá. Sua família. Não acredita. Que um dia saberá. Como seu filho foi envenenado. Eu não acho. Que vamos tentar. Descobrir mais nada. A respeito. De como Rodney morreu. Eu virei isso. Como um exercício. Infrutífero. Disse o pai dele. Paul Marks. O doutor foi contratado. O coronel. Richard McElley. Que eu falei. Na notícia anterior. Que é liberar o relatório. Divulgou ontem. Suas conclusões. Sobre a morte. Tá. Do astrofísico. E destacou. As dificuldades. Que os investigadores. Da polícia. Tiveram em obter. Cooperação. E relatórios. Da agência americana. Que administra a base. Tá. E também. Da empresa. Que ela contrata. Raytheon Polar Services. O pai. Da vítima. Ficou desapontado. Por nenhuma organização. Ter feito contato. Com ele. Desde a morte. Do seu filho. E não entendia. Por que era tão difícil. Para as autoridades. Obterem informações deles. Pelo amor de Deus. Um homem morreu. Sob seus cuidados. Por que você não ajuda. A polícia. Cara. A tese. Da suicídio. Foi descartada. Tá. Por tudo. Que eu falei. Ele não tinha dívida. Tinha ali. Plano para o futuro. Tava feliz. Trabalhando ali. No. Nos telescópios. E tudo mais. Todo mundo. Friza. Que ele era um bebedor. Compulsivo. Que. Pode ser. Que ter bebido metanol. É. Acidentalmente. É possível. Que outra pessoa. Tivesse o papel. E sem consumo. Uma brincadeira. Entendeu. Alguém colocou lá. Para dar uma zoada com ele. Uma pegadinha. Né. Um do zóio. Mas não é isso. Que aconteceu. E aí. Vem mais. Uma coisa interessante. Agora. Vamos agora para o ano de 2009. Nova reviravolta. Nova reviravolta. Uma investigação do homicídio deveria ter sido realizada sobre a morte de um cientista na Antártida. De acordo com um relatório interno da agência de elite americana. Então lembra que no anterior o cara da Nova Zelândia falou. Eu acho que os americanos fizeram uma pesquisa. Mas eles não querem contar para a gente nada. Do que descobriram nem da pesquisa. Mas olha o que eles descobriram aqui. O Heritage Journal teve na semana passada acesso aos documentos que revelam consumo excessivo de álcool e drogas nessa estação administrada pelos americanos. Segundo o relatório dos próprios americanos. Tem muita droga e muito álcool nessa estação. Olha. Eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz tiro de guerra. É um exemplo bem chulo, né? Mas teve vezes que a gente precisou ficar lá uma semana. Foi um castigo que a gente levou. Os 60 meninos, 18 anos, encarcerados lá no TG. Que nem eu estou hoje. Eu estou aqui sobre lockdown e Rio Preto. E nessa semana, meu amigo, você não tem noção que a galera aprontou. Por mais que estivesse lá na... Não sei como eles conseguiram arrumar as coisas. Eu só fiquei de boa. Quietinho lá. Porque se desse chabu, eu estava fora do negócio, né? Agora imagina ser seis meses no local isolado, no escuro. Cara. Tem festas e tudo mais. Então, não sei o que rolou aí. Mas, pelo visto, rolava bastante coisa. Que a própria investigação americana disse que tinha muita bebida e drogas lá dentro. O relatório detalhou obstáculos jurídicos, diplomáticos e jurisdicionais enfrentados pela polícia nova-zelandesa, da Nova Zelândia. E tentaram aí estabelecer regras para lidar com mortes repentinas lá na Antártica. Não tinha morte repentina de assassinato, né? As outras pessoas que morreram lá foram acidentes. O sargento grande Wormat, que tentou ali, tá? Ele estava tentando obter cópias dessa investigação sobre a morte e os detalhes sobre as outras 49 pessoas que estavam ali. O Wormat conseguiu uma consulta de um ex-funcionário, um relatório médico da fundação. E afirmava que o indivíduo de 32, quando morre inesperadamente, o assunto necessita uma investigação, né? O que aconteceu. Aliás, o departamento, tá? Ó, o departamento de estado dos Estados Unidos, contatou o braço diplomático da Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores e Comércio, para tentar descobrir por que esse detetive, o Wormat, estava tão persistente nas investigações. Pô, o cara morreu em 2000, lá no meio do nada. Por que esse cara ainda está tentando investigar, né? Por quê? As dificuldades foram tantas que o Mike Erick, que eu já falei no anterior, disse que as regras da investigação precisavam mudar. A investigação revelou uma cultura de excesso excessivo de álcool e drogas por alguns que passam o inverno lá no Polo Sul. O testemunho foi dado por algumas testemunhas do cultivo de maconha e de um estoque de maconha sendo encontrado em um dos grandes telescópios da base. Então, meus amigos, olha, o negócio não teve solução até hoje. O inquérito está aberto. Aqui é um site com muitas das imagens que eu peguei aqui dele, que vocês irão passando aí. e não sabe o que aconteceu com ele. Continua um mistério não resolvido até hoje. Foi acidental? Foi intencional? Ele mesmo tentou tirar a vida? Ou tinha um assassino ali que, por algum motivo, não gostava dele? E resolveu inserir metanol na bebida dele, já que ele bebia compulsivamente, e um dos motivos de disfarçar a síndrome de Turek que o levou aí à sua morte. Eu deixo com vocês aí. Quem tiver interesse, se você quiser entrar nesse site aqui, só dar uma pesquisada. Eu vou deixar os links na descrição. Pronto, vai estar tudo na descrição esses links. Tem aqui, memórias, compartilhando memórias do Rodney. A equipe onde ele trabalhava, do telescópio, aqui você pode ler todo mundo falando aqui, se quiser se aprofundar no assunto. O que eu vou falar dele? Eu fui privilegiado de ser supervisor do Rodney, na sua tese. E eu encontrei nele um ser, um talento extraordinário, de muitas maneiras. É uma grande perda para a humanidade, que o Rodney morreu, numa idade tão jovem, e por aí vai, tá? Vocês podem ler. E tem um outro... Ah, eu não coloquei aqui, vou deixar na descrição depois. Que é um... Rapaz, é um calha massa, assim. Aí você vai virar... Você vai ser o detetive. O detetive... Tem fotos até hoje pra discutir o que aconteceu. Você vai virar o detetive do caso. Tá? Você vai saber tanto quanto o detetive lá sabia ou tentou descobrir do que causou a morte desse rapaz aqui. Olha, vocês viram aí, ó. Suicídio, ingestão acidental, pegadinha ou assassinato. Eu acho que eles poderiam estar numa festa, sei lá, muito doido. E de alguma forma, esse metanol... Mas aí, como é que o metanol chegou lá? Esse metanol... Não sei, tentaram fazer alguma coisa aí, uma espécie de droga pra ficar chapado. Mas aí ele ia falar pro médico, ó, consumimos isso. Eu não sei, é um mistério, pô. Deixa você aí, a sua opinião, tá? É importante nesse vídeo você deixar a sua opinião pra gente pensar aí o que a galera tá mais achando. Se é suicídio ou os casos que eu já elenquei anteriormente. Não se esqueça de dar uma passada na loja assombrada, lá, ó. Camiseta Illuminati, ó, que bonita. Tem muita coisa interessante lá. Se você é membro, use o seu cupom de desconto. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.